E o fala aí galera, para você que não me conhece meu nome é Reni, não vou gastar muito tempo da sua vida Só estou aqui para te convidar para conhecer o meu canal de games O Reni Gamer, que é um nome bem tosco e sem criatividade, mas tá valendo né E aí galera, aqui parece ser a favela do Rio de Janeiro né Eita nóis, o cara quer treta comigo aqui, eita quer treta comigo aqui Aqui, 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 aqui Eu tô aqui quase um, ah morri, morri Que cagada velho, consegui aqui Violença galera Não, 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 não ia conseguir cara Mano, eu vou desligar, vou fechar essa porta aqui né, por garantia, por garantia, porque isso não se faz Gente, isso aqui não é o Canadá, isso aqui é o Brasil, isso é muito ruim Eita, eita, meu Deus, ele vai abrir, ele vai abrir aqui Não, não abri, não abri não Tem uma piscina enorme em formato de R com uma estrela abaixo Que tá na cara, que faz referência logo da Rockstar Games né Ó, vixi, que pariu Vai cair tudo lá Ai meu Deus E aí, curtiu? Então é só acessar youtube.com.br Que vai tá aqui na tela Ou você pode clicar em qualquer parte aqui da tela né Que você vai ser levado do mesmo jeito para o canal, beleza? Então vai lá, dá uma visitada E se você curtir, não esqueça de se inscrever Que eu agradeço muito Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se vemos por aí E é isso Valeu e fui